A Alemanha legaliza a partir desta segunda-feira o consumo recreativo de maconha, apesar da oposição persistente dos conservadores e de associações médicas que temem consequências negativas para os jovens. A lei estipula que pessoas com mais de 18 anos podem transportar 25 gramas de maconha em vias públicas, cultivar até 50 gramas e ter três plantas de cannabis por adulto em casa. Durante a madrugada, centenas de pessoas comemoraram a decisão diante do emblemático portão de Brandenburgo no coração de Berlim. Acho que isso vai me dar um pouco mais de liberdade. Você não vai se sentir pressionado, nem ter que se esconder. E poderá andar na rua depois das 20, sentar à beira do canal, curtir uma festa tranquila ou fumar casualmente com os amigos no fim de semana. Pessoalmente penso que poderíamos ter ido mais longe, mas é claro que estou satisfeito com o que alcançamos. Significa o fim da criminalização de milhões de pessoas na Alemanha que foram discriminadas sem sentido por décadas. A reforma posiciona a Alemanha entre os países mais permissivos com a maconha na Europa, ao lado de Malta e Luxemburgo, que legalizaram o consumo recreativo em 2021 e 2023, respectivamente. Os Países Baixos, uma nação conhecida durante anos por sua política liberal em relação às drogas, adotaram uma estratégia mais restritiva para reduzir o turismo centrado no consumo de cannabis. Abis. Abis.